O cachorro da minha mãe é muito bravo. Ó. Então pega o pitbull da minha mãe. Bravo, virado bicho, samurai. Né, bode? Não, dedo é bode. Bode é casóis. Bode. Bode. Ô, viadinho. Psss, pi. Canguru. Ó, papai, puxei um capeta de cão. Ó. Ah, eu tô maluco. Ah. Vai, continua. Minha mãe pita no muro ali. Eu saí fora de lá. Tá dez minutos de boa. Do gaúcho. Vé, do bicho. Ah, ah, ah. Minha prima. Falou pra vocês. Garvinha. Pedinho sei o quê. Tchum. 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 Bode. Bode. Pega, bode. Bode roludo. Falou, gente. Tchum. 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 Obrigado.